E aí pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês que sempre vêm acompanhando o canal Bora Brasil. Um abraço especial também para todos os novos inscritos. Sejam todos bem-vindos. E olha só aqui, ó. Dei um pacote aqui para 33 poções de suplementos proteicos de alta performance em pó. Essa daqui é para filhote. 70% de proteína. Olha só que legal. E não foi só esse não. Dei mais outros aqui também. Dei dois desses. Muito obrigado aí galera do Dog Protein. A gente vai estar continuando usando aqui nos cães. Inclusive mesmo, a gente aqui está usando já há bastante tempo. E eu gostei bastante. O pessoal mesmo que vem acompanhando viu que o barão está bem mais forte. As cachorras estão com bastante disposição. E a gente vai continuar sempre usando, beleza? E olha aqui, ó. Uh, é pesado. Olha o tamanho. 76% de proteína. 200 poções do Dog Protein aqui de 3 quilos. Olha o tamanho do moleque. Olha só. Imagina aqui. 200 poções. O outro ainda tem. Sabe por quê? Porque isso aqui a gente dá duas vezes por dia. Na poção de manhã a gente dá. E a noite também é a que vai repetir novamente a alimentação. A gente coloca de novo. Só que eu vi que o barão estava ficando muito forte. Estava engrossando muito. E a gente não tem ainda esteira. Estou correndo atrás aí para a gente conseguir a esteira aqui para o canal. Então, ele não está praticando essa atividade para estar queimando bastante, para estar ganhando mais massa muscular definida. Então, ele estava engrossando muito. Ficando muito forte, porém sem definição. Então, eu diminuí um pouco no Dog Protein. Dando apenas uma vez. E continua fazendo o resultado do mesmo jeito. Beleza? E olha só. Além desse, veio mais outro, gente. Olha o tamanho. Aqui tem 6 quilos de suplemento. Mais aqueles outros dois ali. Gente, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a galera aí do Dog Protein. Gostei muito do suplemento. Inclusive, o mesmo site está aí na descrição desse vídeo. Clica aí. Vai lá. Acesse. Beleza? Tem até desconto, viu gente? Tem um desconto muito legal lá também. É só estar olhando aí na descrição, pegando o código promocional e ir lá adquirir. Tem ele menor e tem ele também maior. Inclusive, tem esse outro aqui. Vou estar mostrando vocês aqui. Que veio da outra vez. E mais um aqui. Fez até sorteio de dois desses aqui no canal. E foi até pelo Instagram. Segue lá. ArrobaFrancisBoraBrasil. Está aqui embaixo. A gente sorteou dois desses aqui. Beleza? Em breve, se Deus quiser, a gente vai estar vendo sobre fazer mais outro sorteio de mais um suplemento do Dog Protein. Beleza? Pode ser com toda sinceridade. Usei aqui nos cães. Gostei dos resultados. E estou continuando usando. É tanto que eles mandaram até mais para mim. Porque o outro já estava quase acabando, né? Mandaram mais aqui para a gente. Então, agora eu tenho aqui esse barril para poder estar guardando os suplementos. E também, aqui, os medidores. Está aqui dentro. E eu vou estar terminando de usar os outros nos cães. Para depois estar começando a usar esses aqui. O outro ainda tem mais um pouquinho ali ainda. Beleza? E o barril vai ser legal para a gente colocar no nosso novo estúdio, né? Assim que estiver tudo prontinho. Se Deus quiser, a gente vai ter um ambiente bem mais legal para estar colocando as coisas que a gente ganha aqui, né? Também colocando esse barril lá. Olha só que legal. Olha de perto. Fala que vocês vão ver. Esse negócio é pesado. Olha. Ficou muito da hora. Dog Protein. Gostei bastante. Usei nos cães. Vocês que acompanham o canal podem ver os resultados. Inclusive, também. Agora a gente tem que suplementar aqui durante bastante tempo. E assim que a gente conseguir a esteira, vai melhorar ainda mais as coisas por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Dog Protein. Muito obrigado aí pelo patrocínio dos suplementos. E os cães agradecem. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que eu tenho mais para falar dele é a palatabilidade. Todos os cães aceitaram muito bem. Eu não tive recusa de nenhum, 100% de satisfação no meu canil, tá? E testei com algumas porções e alguns clientes também na clínica e foi muito bem aceito, tá? Cães que provavelmente vão estar convalescentes, que em tratamento é difícil de se alimentar. Por se tratar de um alimento que tem muito índice proteico, você vai conseguir ter um suporte calórico muito bom com isso daqui, tá? Então, assim, eu vejo que é um produto que dá pra se usar em várias fases, tá? Tem a linha filhote, essa linha suporte, né? E a linha sênior também. Então, eles pensaram em tudo específico pra cada fase do seu cão, tá? Isso daí, tanto na clínica como na parte de canil, né? Do suporte diário de nossos cães, eu tô vendo uma melhora satisfatória. Questão de pelo, pelo muito mais liso, né? Sem queda de pelo, consistência das fezes. Tinha um cães que tinha uma digestão meio demorada, né? Ou, às vezes, deficiente ali. Você via que, às vezes, as fezes um pouco mais mole. Basicamente, todos os cães com as fezes bem duras não teve aquele... Normalmente, quando a gente vai trocar de ração ou entrar com algum outro suplemento, você vê aquela mudança das fezes, né? Não tem, porque ele tem alta digestibilidade. Então, assim, basicamente, tudo que entra é digerido e auxilia também na digestão da alimentação base do seu cão. Então, é um suplemento muito, muito, muito satisfatório, tá? É fórmula americana e todos os ingredientes também são de primeira linha, tá? Então, assim, eu só tenho a indicar e agradecer vocês aí pelo super produto que só vem a agregar e sendo o único no mercado, tá? Assim, a gente... Eu, basicamente, não vejo nenhum produto que se compara ao Dog Protein hoje no mercado. Beleza? Então, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês aqui como que é simples usar o Dog Protein. Olha só. Vou estar colocando a ração aqui. Aqui está o Dog Protein, certo? E a gente vai estar colocando junto. Eu uso aqui e já está quase acabando, né? Vou pegar o medidor. Ó. Certo? Só colocar aqui dentro. Misturar. E servir para o cão. Aqui eles adoram. Está colocando ali fora, ali, para o barão. Olha só. Isso. Muito bem, Nilo. Então, pessoal, o barão, ele é um cão portador de leishmaniose. E olha aí como que o Dog tá. Olha só o pelo. Né? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri